Charlie Kalina, eu vou dar um presente adiantado para você. Pode ver, não pode ver. Fecha o olho, fecha o olho. Porque eu vou precisar usar ele na decoração. Mas ele é o primeiro presente para você, tá bom? Pode dar, Henrique. Abre, 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 abre. Breno, não consigo. Aqui, ó. O quê? Breno. Puxa, puxa. Vai, Charlie, vai, você boa. Será que é o Breno? Você está brincando, papai. O que é isso? Abre, abre. Peraí, peraí. Isso aqui é um... Nossa, é maior do que eu imaginava. Peraí, peraí. Ai, Henrique conseguiu. Vai, Charlie. Puxa. Olha isso do pé. É o Venom. Oh, é um squishy do Venom. E ele faz isso. Gostou? Ele é um... Igual esse do Pikachu, ó. Do Henrique. Pica-ru, pica-ru. Meu Deus do céu. Quem sabe faz ao vivo? Olha isso daqui. Estão adaptando na hora. Porque quem escolhe uma festa de um cara horroroso desse? Não tem nem como pôr decoração. O que é isso? Troca a lâmpada? Vocês que colocaram? Que máximo! Que diferente! Pode vir! Pode! Charlie Brown! A sua festa é amanhã, mas a gente já começa a preparar um dia antes, porque é muito especial. Pode vir? Não! Não! 3, 2, 1... E aí, cara? Olha ali em cima, quem é? Venom! Ó! Olha esse happy birthday! O que é isso aqui? Brincadeiro! Não, eu sei, mas... Quem que tá no seu happy birthday? O Venom! Quem que você pediu de aniversário? Venom! Mamãe fez! Mamãe já tá... E olha quem tá ali! Quem tá ali! Venom! Hã? O Venom! Ai, meu Deus! E olha! É o Spiderman! Spiderman! E o Venom! E o Spiderman tá aqui também, ó! E aí, cara! Gostou? Bom dia, flores do dia! Como vocês estão? Eu já comecei o dia descabelada, mas feliz, feliz! Ó! Decoração pronta! Eu coloquei os presentes aqui, a decoração que a Amanda Lima decora, como sempre, está espetacular! A gente teve que comprar uma churrasqueira, porque a nossa outra tava podre! E olha o que tá rolando aqui! Olha o que isso tá rolando! Ó! A Vivi ajudando! Olha aqui que lindo que tá isso daqui! Hoje é um dia mais do que especial! Mais do que especial! É dia do Baby Charlie! Dia do Baby Charlie! 26 de agosto, eu lembro como se fosse ontem, eu no trailer, estava passando um final de semana no trailer com a minha mãe e com o Isaac, e a bolsa estourou no trailer, no trailer! Mas a gente tava perto de casa, a gente não foi tão louco assim, né? O Charlie já acordou, ele tá lá no quarto lá em cima com o Ricardo esperando, porque a gente vai montar uma surpresa aqui, que vocês não vão acreditar! Vocês não vão acreditar! Olha a preparação já! Olha isso daqui! Meu Deus, que senhor! O que será tudo isso? O que será que vai acontecer aqui na nossa casa? Porque até as duas da manhã arrumando, a gente colocou a mesa aqui, tirou a mesa de lá pra cá, porque tá muito calor lá fora, aí a gente vai sentar aqui. E aí o Ricardo vai fazer cheeseburgers, olha que legal que a gente comprou pra pôr bebidas, tá um dia lindo, lindo, lindo! E vamos fazer a festa do Tio Charlie! Ontem à noite, eu e o Ricardo limpamos essa área aqui, ó! Olha! Olha que emoção! Limpamos tudo, guardamos tudo nos outros quartos. A única coisa que a gente deixou aqui foi esse sofá, mas de resto a gente limpou e a gente vai montar uma área especial! Gente, olha o look da Vivi, acho que tá todo mundo muito animado hoje. Eu e a Bia, a gente tava... A gente tava... Porque a gente fez... Do Venom? Não! Mas aí a Bia fez um dia... Agora eu não consigo parar de fazer. E daí a gente vai fazer um aniversário, mas agora tem a língua pra todo mundo. Gente, essa daqui é a Paula, do Soft Play. Olá, eu sempre filmo as pessoas na pior situação, entendeu? Tipo, Flávia, avisa, né? Sendo quando a pessoa tá comendo... Ai, Balu, a comida é boa! Ela, espera, deixa eu mastigar, Flávia, pelo menos... É porque não é na emoção do momento, gente. Olha isso! Como que o Tio Charlie gosta disso? Pois é, pessoal, vocês escreveram nos comentários porque é normal, a criança gostar... Depois eu falo mais sobre o assunto, o que eu escolhi fazer, como que a gente escolheu incorporar o personagem que ele queria, mas falar sobre as coisas que a gente acredita, né? Mas então, voltando ao assunto, o pessoal tá acostumado que a gente tinha interrompido 53 mil vezes por dia, mas a Paula... A Paula é dona do Be Happy Soft Play, e eu achei a... Sabe onde eu te achei? Eu acho que foi no grupo de Orlando. No grupo de mães. É, no grupo de mães. Eu sou a tiazinha do Facebook, gente. Adoro um grupo no Facebook. E isso que é legal, né? O boca a boca. Aí eu achei o Instagram dela e eu... Oh, que? Oh, que que é isso? Vocês sabem que um dos meus objetivos de vida, né? Fazer com que as crianças brinquem, ter infância saudável. Tecnologia legal, óbvio. A gente não vive mais sem. Vocês estão aqui investindo na tecnologia, Mas criança precisa brincar, precisa brincar. E as crianças cada vez mais pequenas estão mais na tecnologia. Já vi em festas de aniversário todas as crianças sentadas no iPad, no tablet. E isso me corta o coração. Peça de criança, eles têm que brincar, correr, se mexer. E a Paula tem a solução pra isso. E como tá muito calor na Flórida? Olha, se você quiser, estão disponíveis, estão desempregados. Como tá o calor? Oh, calor na Flórida! Jesus, tá muito calor? É, normalmente a gente faz brincadeira lá fora, mas se não estiver atrelado com água, não tá dando, né, Paula? Muito, assim, tá difícil. Aí, como a gente tinha esse espaço aqui, eu medi pra ela, eu mandei o tamanho, mandei foto, vídeo, ela falou, dá pra fazer. Aí, vamos ver a mágica que ela vai fazer. O que você quer fazer? Você quer me ajudar mais? Você quer trazer as coisas que estão lá? Sim, pode começar a trazer, então. O que, o que? Só cuidado com esses cubos aqui também, isso aqui pode trazer, Henrique, ó. Isso, pode trazer, os blocos pode trazer todos. Põe no meio ali do cinza, tá bom, gente? No tapete. Ai, que emoção, meu Deus do céu! Quem que vai chamar o Charlie? Vai! Eu! Eu também! Vamos ver! Para! Charlie! Não ainda! Não ainda! Não ainda! Olha! E o velho! Aqui, ó, Charlie! Abre aqui e ri! Filho, o que que você achou, cara? Não é seu, tá? A gente vai devolver! Só deixar bem claro, pra não ter chororô amanhã. Vem cá, que eu quero te apresentar a Paula, que fez tudo isso. Ela emprestou tudo pra você. Fala oi pra Paula aqui, ó. Tudo bem? Já tá fazendo aniversário? Você quer dar a mão pra ela? Posso te dar um abraço? Ó! Posso te dar um abraço? Posso? Ah! Quero que você se divirta muito, tá bom? Fala muito obrigada! Charlie! Mãe! Olha pra ela, fala obrigada! Charlie! Obrigada! Ah! Olha quem acordou! Olha! Nossa, foi assim! Eu beco! Eu beco! Beca! Beca, vai! Vai ter na sua festa... Ai, amor! A gente vai fazer pra você também, tá bom? Ah, meu Deus do céu! Olha quem acordou! Beca! Todo mundo descendo, porque agora é hora do quê? Presente! 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 Cada bola era uma maçã. Ui, você tá... Ok, de quem que é esse presente? O que que te deu esse presente? A mamãe! Não! Esse aí foi a vovó Inês que te deu. Tá bom? Abre! Abre! Ele queria muito isso, né Charlie? De empurrar, de jogar teia? O que que é isso? O que que será isso? Ah, tem uma cadeira também! Tem um sticker! Ele falou, eu não quero a roupa para você usar no seu aniversário! Olha aqui, olha que bonito! Mãe, eu quero abrir! Charlie, olha aqui, você gostou? Sim! A capa do Venom, ó! Abre! A mamãe, ó! A mamãe, ó! Você não queria um pijama assim, ó, de zíper? Hein? Você não queria? Você não queria um pijama de zíper assim? Ah, esse é muito bonito, mami! Abre! Você sabe que agora ele só gosta de brinquedo, mami! Ele só tá interessado em brinquedo, né? Ele estica! É? Gostou, Beca? Charlie, olha! Você vê as bolsas? Sim! Por favor! Olha a bolsas! Olha, dá pra ver a teia aí dentro! Tem bolsas dentro dele! O que está aqui? Que legal! Ai, que massa! Sabe como o Venom é um pouco... Aham! É verdade! Gostou, filho? Se ele tá brincando, ele gostou, mami! Abre! Abre! O que a mamãe deu? O que é isso? Spider-Man! Cueca! Cueca! E você não queria uma blusa pra escola? Charlie, você não queria levar uma blusa pra escola? Onde estão? O que é o Venom é um desse? Ô, filhinho, não ignora a sua mãe. Você não queria uma blusa pra escola? Mamãe, eu não te dei o Venom é um desse. Não sei. Só responde a mamãe. Você não falou que queria uma blusa pra escola? Olha que legal! Olha aqui, ó! Gostou? Sim! Mamãe, eu te amo! Tá na mão do Henrique! Abre o olho! Uma bicicleta de menino grande! E olha aí, seu Charlie! Big boy! Gostou, filho? Você pode levar os seus bonecos na cestinha! Ele sabe porque ele viu na loja, daí ele falou, eu quero! Eu falei, ah, quem sabe pro seu aniversário! Você gostou dos seus presentes? Eu sou uma pessoa muito feliz por ser sua mãe. Eu pedi tanto pra Deus pra ter você, e você é um presente do céu pra mim. Eu espero que você tenha gostado dos seus presentes. Você gostou, meu amor? Sim, sim. Vem cá, eu te amo. Dá um beijo na mãe, eu te amo. Eu te amo. Você lambeu a minha cara! A Vivi fez uma panqueca especial pro Charlie. Charlie, cara! Meu Deus, que caos! Tá chegando! Qual a sua parte favorita do seu aniversário? Venom? Do quê? Venom! Ó, agora eu vou falar uma coisa séria pra você. Você ama eu! Eu amo você! Como você sabe? Eu amo você! Eu amo você! Eu amo você! Você ama você! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma